Agora na Jovem Pan, o trote mais copiado do Brasil. Alô? Pai? Oi filha. Tudo bem? Tudo bom, o que foi? É que tem uma pessoa que quer falar com você e... Quem quer falar comigo filha? O Cleiton quer falar com você. Quem que é Cleiton? Eu não conheço. É um amigo meu. Não filha, você está me preocupando. O que aconteceu? Pode falar com o pai. Eu fiz uns testes de farmácia e fui na ginecologista da Carla e eu estou grávida dele. Você está brincando comigo, é brincadeira. Não é. É. Não é pai. Sua mãe sabe disso? Não, ninguém sabe. Olha, você está falando que está grávida filha. Eu não tenho culpa. Como você não tem culpa? Você é dona dos seus atos mesmo. Quem é esse camarada aí que eu não conheço? Ele é o office boy aqui, ele trabalha com a gente. Puta merda, office boy filha. Pai, quer conversar com ele? Não, não é conversar minha filha. Você vai ter a responsabilidade de cuidar dessa criança aí. Você vai ser... Olha minha filha. E com esse cafajeste aí, o que você vai fazer com isso aí com esse camarada aí que você falou o nome dele pra mim aí? Você... Vocês vão casar? Não. Alô? Alô. É, prazer, aqui é o Cleiton. Pode falar companheiro, você quer falar o que comigo? Então eu tenho até, tipo, a moral de assumir o bagulho, né? O que aconteceu... Bagulho do teu rabo, rapaz. Você é um cafajeste, rapaz. Você vai chamar um negócio... Um filho de bagulho? Não, não, senhor. Ô, meu irmão, o negócio é o seguinte. Eu não quero você do lado da minha filha, não, rapaz. Calma, mano. Eu não quero... Mano, mano, teu rabo. Você chama o teu filho de bagulho em cima de mano? Ô, mano. Ô, desculpa, senhor. Deixa eu trocar uma ideia assim com você. Na moral e na humildade, tá ligado? Na moral e na humildade? Você, pô... Você c*** minha filha, rapaz. Engravida minha filha. E você vem falar comigo na humildade? Ó, senhor. Na humildade. Olha, rapaz. Você vai casar com minha filha? Eu não sei porque eu não tenho condição, por isso que eu quero trocar ideia com você. Você tem condição, você tem condições de ir pro buraco, rapaz. Você não pode falar assim comigo, tá ligado, mano? Que eu sou correto. Como é que você vai engravidar uma pessoa? Você não tem condições de sustentar... Você tem condição de sustentar uma família? Calma, mano. Você pode alugar uma casa? Calma, mano. Você pode sustentar uma família? Você pode sustentar minha filha, rapaz? Calma, mano. Agora, fazer filho você sabe fazer? Seu vagabundo. Você pode se acalvar, maluco, ó. Ô, senhor, deixa eu falar uma agulha pra você. Eu tenho trabalho, tá ligado, mano? Quanto é que você ganha? Eu tô ganhando 250. Mas calma, mano. 250 real? Não, mas não é isso também. Eu também faço a correria de sábado. Eu trabalho num xerox, que é do Brother Mel. E aí, mano, lá eu tiro 50 conto. Olha, eu vou dar uma coisa pra você, rapaz. Você vai procurar a sua turma. Já fala que a minha filha não quer falar com você, não, seu b***a. Eu quero uma coisa pra falar com você, mano. Você não é homem, rapaz. Na humildade. Eu sou homem, sou sujeito homem, tô na correria. Eu quero que o senhor me escute. O que você quis, você conseguiu, seu vagabundo. Agora você ganha 250 reais por mês. Eu não ganho 250 reais, mano. Eu ganho 350, maluco. Seu piro da p***a. Deixa eu falar com a minha filha aí. Chama a minha filha, não quero uma conversa com você, não, seu m***a. Você é um b***a. Você é um m***a. Deixa eu chamar. Chama a minha filha aí, seu b***a. Vai te catar, vai a m***a, rapaz. Chama a minha filha aí, que eu quero falar com ela. Calma, calma. Ô, filha. Ô, ele, mano. Ô, pai. Ô, filha, pelo amor de Deus. Você, você, você me vai namorar com um camarada, filha. Não tem, olha, veja bem, filha. Pai, ele quer conversar com você. Você não pode sair por aí, filha. Vai ser no sexo desse jeito. Não fala assim com o Cleiton, pai. Hã? Você pode me escutar? Você pode escutar ele? Você tá muito, você tá mais nervoso que a gente. Eu não posso ficar nervoso. Você só me liga dizendo que tá grávida. Do, 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 o pai é um oxiboy e ganha 250 reais por mês. Calma, amor, fica aqui. Mas tem que ficar a m***a aí, calma, amor. Olha, ô, ô. Deixa eu falar um bagulho pro senhor. Ô, mano. Mano é teu pai, teu filho de uma égua, teu filho de quenga. Você vai chamar de mano teu pai, rapaz. Mano, bagulho, vai te catar, rapaz. Você vai ter que aprender a falar pra conversar comigo. Então, com licença, senhor. Fala, rapaz. Eu só quero, então, uma oportunidade. Eu quero um emprego. O senhor pode começar com uma ajuda de custo, tá ligado? Tá, eu vou dar um r**** pra você também. Você quer também? Quer me com*** também, não? Não. Eu te dou emprego, eu te dou, eu te dou, eu te dou, eu te dou 80% do que eu ganho por mês, tá bom? Assim? Ajuda de custo. Eu já tenho... Onde minha filha foi se deter? O que eu fiz errado? Não é ajuda, o que você puder ajudar, tá ligado? Tipo, se for 50 reais pra começar. Eu já tenho um filho, entendeu? E, 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 e eu... Com outro filho? Tenho. Com outra mulher? Sim. Mas, ô, calma, pelo amor de Deus. É o negócio seguinte. Você te viu com outra mulher, rapaz? Calma. Você vai me fazer um... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, rapaz. Se acalma. Pega uma nave espacial e some, cara. Você tá pedindo ajuda de custo pra mim? Com o que for que você puder ajudar, se for 50, 100 reais, é no começo. Agora? Você tá querendo agora? Agora, eu tô precisando do dinheiro, entendeu? Você tá precisando agora? Agora. A minha filha tá dizendo que fez o teste hoje e você tá pedindo dinheiro pra mim já? Por favor. Você quer uma grande? Quem é? Mas pode fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, com calma. Eu também sou um cara calmo. Minha filha me conhece. Tá. Vem com ela aqui em casa hoje, que eu vou dar uma ajuda de custo pra você. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho um compromisso. Eu vou no jogo do Corinthians e depois... Ah, você é corintiano? Sou. Ó, que legal, rapaz. Você é um cara legal, bicho. E olha, eu tô assim abismado. Ô, socorreria, truta. Socorreria. Eu não quero nada do senhor. Eu vou dar um jeito. Eu vou no Xerox. Eu tenho o meu camarada lá, o Marcão e o Binoco, que trabalham na pizzaria. Então lá eu posso também ser entregador de pizza. Você sabe quanto custa o aluguel de uma casa? Eu moro, né, mano, numa casa. Ô, mano. Ô, senhor. Você mora onde, mano? De favor, que eu lavo os pratos pra tia lá, pra tia. Ah, você mora de favor. Ô, meu, você vai pra p*** aqui, te p***. Olha, não me enche em meu saco, tá certo? Você é uma minha filha. Eu não quero conversar com você. Bom, eu vou fazer o último... Se mata, bicho, porra. Se mata. Você não tem... Você não mora em lugar nenhum. Você mora de favor. E você vai fazer filho na filha dos outros, rapaz? Você é um irresponsável. Você é um cretino. Você é um idiota, viu? Você olha até o cidadão de castigar você, rapaz. Você não tem onde cair morto. Você não... Você não... Você vai fazer o filho... Você não vai chegar perto da minha casa, perto da minha filha. Seguinte, eu não vou mais procurar o senhor. Se o senhor quiser me procurar, eu tô no dogão do Betão. E se quiser, passa lá e a gente conversa. Eu vou passar lá pra fazer o quê, né? Acabou. É nóis... É minha... Eu vou conseguir minha correria, maluco. E você que chega a sua. Você... Olha lá, rapaz. Chega, vai. Você... Você enxurra, rapaz. Você não vale nada. Fome, tá... Vai embora, vai. Chama a minha filha pra mim aí. Tá aí dado o recado, maluco. Se quiser comer um dog, e cê vai lá. Falou. Você é um porra. Como é que minha filha vai se mover com um porra igual você? Eu sou digno do... Maluco é seu pai, maluco é você, rapaz. Sou seu mer... Olha, chama a minha filha aí. Pai. Eu não quero falar com você, não. Pai. Você é atraso de vida, rapaz. Você é atraso de vida, viu? Você é um camarada que... Pai. Você tem que ser eliminado da vida, rapaz. Pai. Pai. Ô filha, ô filha, ô filha, pelo amor de Deus. Pai. 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 Pai, é brincadeira. É brincadeira. Pai, eu te amo, pai. A gente tá no banho, só uma brincadeira. É que pânico. Pai. Pai. Pai.